Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos numerais. Nós já fizemos o número zero e agora nós vamos fazer o número um. Todo mundo faz um no dedinho, assim, ó. Um. Para essa atividade você vai precisar de um lápis com borracha. Eu vou usar a caneta para vocês conseguirem ver melhor no vídeo, combinado? Mas vocês vão fazer de lápis. Vou deixar o meu lápis aqui para vocês não se esquecerem. Vamos lá! Lembra como nós fizemos o número zero? Nós fizemos primeiro o nome, a data e depois nós vamos copiar o número e escrever o nome do número. Primeiro, antes da gente começar, eu quero que vocês peguem para mim um brinquedo. Qualquer brinquedo que vocês tiverem, mas só vale um. Acharam? Nossa, que brinquedo legal é esse! Muito bem! Um brinquedo. Aqui, ó, eu tenho uma caneta na minha mão, tá vendo? Um. Uma caneta. Aqui, eu tenho uma cola. Apenas um. Entenderam? Esse é o número um. É quando você tem uma coisa só. Então, vamos fazer o nosso nome primeiro. Eu vou fazer o meu nome de vermelho aqui, mas vocês vão fazer de lápis para, se precisar consertar alguma coisa, você conseguir apagar com a borracha. Caneta não apaga. Então, a gente tem que fazer de lápis, tá bom? Eu vou fazer de caneta, porque eu já sei fazer, porque eu já sou grande. Quando vocês forem grande, vocês vão usar caneta também, porque vocês já vão conseguir fazer tudinho, sem precisar ajustar nada, tá bom? Então, vamos lá. Vocês escrevem o nome aí, eu escrevo o nome aqui, combinado? Se você souber fazer o seu sobrenome, você também pode fazer, tá bom? Mas se você não conseguir, não tem problema, você faz só o primeiro nomezinho. Eu vou fazer o meu sobrenome. Acabaram? Muito bem! Aqui é a data. Lembra como a gente faz a data? Dois números no dia, dois números no mês, quatro números no ano. Essa parte da data, você pode pedir ajuda para a mamãe, para o papai ou para algum adulto que esteja junto com você. Combinado? Mas somente essa parte. O restante você vai fazer sozinho. Então, vamos lá. Não tem problema se não sair perfeitinho, muito, muito certinho. A gente está aprendendo e quando a gente aprende, às vezes a gente faz meio tortinho, às vezes a gente não faz exatamente como ele vai ficar posteriormente. Com o tempo, você vai pegando a habilidade, você vai aprendendo e vai acostumando. Por isso que a gente tem que praticar, tá bom? Então, vamos lá. O número um. A gente faz um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Viram? Esse número um tem um tracinho aqui embaixo, porque ele não tem a linha ali. Mas a gente não precisa fazer esse tracinho embaixo sempre. Eu vou pegar a caneta preta porque fica melhor para vocês verem. Então, vamos lá. Aqui embaixo, aqui tem o nome do número um. E aqui, como a gente fez, o número um. Todo mundo faz o número um no dedinho? Muito bem. Agora, aqui, a gente vai copiar. A gente vai passar por cima do que já está pronto primeiro. Então, um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Viram? Um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Um tracinho para cima, um tracinho para baixo. É muito fácil fazer o número um, vocês não acham? Eu também acho bem facinho. A gente vai acostumando e aí a gente vai começar a fazer bem rapidinho. Vamos continuar o número um do seu jeitinho. Não tem problema se você não conseguir fazer igualzinho da tia, tá bom? O importante é você tentar até você conseguir. Você vai melhorando. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Então, vamos lá. Um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Um tracinho para cima, um tracinho para baixo. De novo. Um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Muito bem! Agora vamos fazer na outra linha. Vocês estão conseguindo! Quanto mais vocês praticarem, melhor e mais rápido vocês vão conseguir fazer. Continuem! Como está ficando lindo! Muito bem! Eu já terminei! E você? Muito bem! Agora nós vamos fazer o nome do número. Olha só! Esse número é um. A gente só tem um pedacinho no nome do número um. Viram? Lembra da atividade do número zero? A gente escreveu zero. Tinha dois pedacinhos no nome do zero. No nome do um, a gente só tem um pedacinho. E ele é bem facinho de fazer. É a letra U e a letra M. Vamos fazer? Apenas duas vezes. U, M. Conseguiram? Eu vou ajudar. Para baixo, vira e sobe. U. É a metade da bolinha assim, virada. Viu? Agora o M. O M também é fácil. Presta atenção. A gente vai colocar o lápis na linha e vai para cima, depois vai para baixo, depois para cima, depois para baixo. Bem fácil, não é? Muito bem! Vocês terminaram. Vou colocar mais algumas estrelinhas para vocês, porque vocês estão fazendo atividades maravilhosas. Estou muito feliz de ver a participação de vocês. E vocês continuem fazendo esse excelente trabalho. A atividade de vocês está linda. Parabéns! Tchauzinho! A gente volta no número dois. Tchau, 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 tchau